Nossa senhora, o cara vai... Mano. Meu Deus, mano. Eu acho que o bagulho ia cair em cima dele, velho. Ai! Mas também, né, meu irmão? Com a porra de um casaco, de uma blusa dessa aí, não dá, né? Nossa. Ai! Toma essa daí na cara, filhão. Moça, moça. Bota uma roupa, moça. Pelo amor de Deus, essa aqui é a live de família. GTA V. Na vida real. Caralho, doido. O cara nem viu seus malucos tão bem. Ele já tá... Parece uma hiena. Olha isso. O cara parece uma hiena, viado. Pô, esse grito não dá, viado. Pô. Esse grito de quem tá esperando a merda acontecer já, tá ligado? Olha pra frente. É a marcha atlética, hein? Meu Deus. Meu Deus. Mano, é tipo aquele episódio do Júnior no Havaí, né? Que ele fala que vai ficar no Havaí quebrando o corpo com a cabeça, velho. Puta vida, mano. Piruleta. Vai devagar, mano. Nossa, aqui ele mamou. Aqui ele mamou. Aqui ele viu Deus. Nossa, mano. Agora o cara pergunta, né? Tá tudo bem? Não parou de filmar um segundo. Eu só peguei o vídeo. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, o cara... Mano, o cara manda uma manobra de skate caindo da geladeira, pô. Aqui, cara. Pô, mano, eu não faço ideia de que manobra é essa. Mas ele mandou uma manobra de skate na geladeira, pô. Tá ligado? Caralho, velho. Ó. Ai, caralho. Ai, meu coração. Ai, meu Deus. O beltrão na geladeira. O beltrão caiu da geladeira, pô. Corre, doidão. Ai, velho. Derrubaram o beltrão na geladeira. Meu Deus. Não, ele tá bem. É tudo atuação. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Tá filmando o gato sabendo que ele vai fazer merda, né? Vai que é tua, Firefox. Ai, ó, roubou tua memória e foi embora. Ai, ai. 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 Mandar ela respirar agora. Tá ligado? Solta. Ai, agarrou na perna dele. Ô, mas que água barrenta do caralho, hein? Mano, a porra da chaleira no fundo. Mano, essa risadinha de chaleira me pega muito, viado. Puta que pariu. Pô, saudade de ir num boliche, hein? E eu pausei na hora certa. Não tem jeito, é o rei do pause. Ih. 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 Puta que pariu. Ui. Meu Deus, véi. Cara, o sonho do cara era virar uma árvore, né, mano? Tá ligado? O meu sonho é um dia ser uma grande e bela árvore. Ele tentou. Ai. Ó, o mais um tentando ser uma árvore. Caralho, o cachorro tá arado. Liga pro 9-0 aí que o cachorro tá arado. Caralho, doidão. Caralho, que isso? Tá chovendo, uou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá chuva, hein? Caralho, doidão. Caralho, doidão. Eu coloquei todo esse dinheiro no meu telefone. Por que você fez isso? Eu não consegui encontrar um novo telefone. Nossa. Ai. Era óbvio que ia dar merda, né? Mas o Bêbado, ele não quer saber se vai dar merda ou não, né? Oh, meu Deus. Ah. O que é isso? O que é isso? Ele vai acordar e vai apagar de novo. Ou não? O cara soltou legal. Ragdoll. 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 Mano, a corrente dele vai cair. Eu achei que ele ia acordar e apagar de novo, mano. Nossa, aquele bagulho de dar choque. O cara vai tentar beber uma cerveja enquanto toma choque? Nem fudendo. Ah, é o bagulho de contração, né? Do bagulho de... Cara, é o lugar bonito, mané. Bom, de badaga é bonito também, né? Já vai? Olha a criança. Como é que vai? Parece um lugar rincha. Perfeito. Porra, mané, eu quase desviei aqui, doidão. Que raiva. Vai que é tua, Kenakel. Cara, não consegue ficar reto, pô. A mulher tá puta, mano. Uh, tum. Porra, muito bom. Esse me pegou legal, velho.